Mas eu queria fazer uma observação, assim, do porquê que será, Fernando Caldinho, que a galera acha que a violência é a solução. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso e fiz umas pesquisas, né? Eu acho que tem alguns pontos que tem que levar em consideração. Pessoas que acham que isso é uma forma de se autopreservar, né? Você vai, sei lá, alimentar esse instinto de autopreservação, sabe? E muita gente pensa na cultura do olho por olho. Matou, vou matar. O Brasil é um país que no seu DNA tem vingança dentro dele, assim, incrustado em 500 anos, né? As pessoas também vivem numa sociedade violenta. Então, dá uma sensação de impotência, de você não poder fazer nada. Por isso que eu falo que a esquerda tem que dar alternativas de segurança pública para as pessoas acreditarem, né? Luiz, posso tentar responder a sua pergunta? Eu acho que o principal sobre isso, que você fala assim, você vê, ouve muito esse discurso na classe média, né? Eu e o Luiz, a gente se conhece há muito tempo, estudou na mesma escola e a gente ouvia muito isso, até de pessoas próximas da gente, que estudavam com a gente. Falando, é, eu tenho que... Porque eu acho que essas pessoas, realmente, né? A gente está falando aqui, são três pessoas de classe média. Mas tem em todas as classes isso. Não, não, eu sei. Vamos falar que eu acho que os mais pobres, eu vou partir da premissa, que os mais pobres acabam absorvendo esse discurso que é originário da classe média. Eu acho que a gente dificilmente vai sofrer a violência policial. Eu acho que isso que é o problema. Então, assim, a partir do momento que a gente sofresse a violência policial, a gente pode sofrer esporadicamente, não diariamente, semanalmente, como o pessoal mais pobre, como... Sem dúvida. Você não acha que é por aí? Eu acho que é por aí, mas eu acho que todo mundo está sujeito, entendeu? Também, Fernando. Muito menos do que os outros, mas está sujeito. Porque a polícia, você tem que ter um pouco de sorte, às vezes, se você estiver tendo que lidar com ela por qualquer motivo. E também, a não ser que você fique dentro de casa trancado. Se você viver uma vida normal, social, você vai estar em movimento, vai passar por todos os tipos de bairros e redondezas de cada uma das cidades. Mas é muito difícil a gente ser parado disso. A gente, como classe média, tipo... É muito difícil você, se você está num bairro... Claro, eu acho que vem mudando. Quando eu tinha 20 anos, eles me paravam muito mais do que hoje em dia. Olha o moleque aí, vamos ver que merda que está fazendo, entendeu? É por vários motivos, por vários motivos. Mas o que falta é uma abordagem profissional. A porra da polícia ter a mesma abordagem, independente do carro que você está dirigindo, ou se você está a pé ou não, se você é branco, preto ou amarelo. É se parece pobre. É um procedimento, é um treinamento, é um negócio que devia ser técnico, né? Pô, estou abordando o cara. O que eu faço? É para ser padronizado no mínimo. É para o papum. Faço isso. Se eu fizer isso, eu cumpri meu trabalho, respeitei o cidadão. E se tiver uma coisa errada, eu descobri, né? É o meu trabalho. O modo da operação deveria ser baseado tecnicamente e não variar de acordo com a boa ou a classe Eu tenho a sua opinião, né? Parece que é bandido, parece que não é bandido. Mas eu acho que essa narrativa da violência para combater a violência, eu acho que a classe média também absorveu isso de uma consequência imperialista, né? Quando esse povo fala em querer liberdade, eles querem a liberdade restrita de usufruto da propriedade privada. Eles querem ter arma. É a primeira coisa que eles falam. O ruralista quer ter arma. Para defender a propriedade. Exato. Mas para impedir que o MST chegue e consiga dividir aquela área ali. Então, acho que a gente vai... Mas é medo de uma coisa que não está acontecendo. Olha que doido, né? É o medo de algo que não está acontecendo. Eu conheço muita gente que tem medo do PT, porque tem fazenda e tal. Eu queria saber quantas fazendas eles perderam nos oito anos do governo Lula. Quantas fazendas eles perderam no mandato da Dilma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É o mesmo que o cara foi um mega fazendeiro, dono do metá do Mato Grosso. Ele não perdeu a fazenda. Você foi produtor pequeno, talvez ele ainda foi contemplado pelo PAA e começou a vender para o governo. Então, é um tipo de coisa que é só em cima do medo que as pessoas têm. Então, eu ia acabar esse meu raciocínio, Fernando, antes da sua pergunta, falando isso. Para mim, a causa da violência no Brasil é o medo. O medo que é incrustado de uma forma doida na sociedade o tempo inteiro. Então, eu não sou contra o da tenda, da notícia ruim sobre os crimes mais escrotos que aconteceram no mundo. Mas o que é errado é o horário nobre da televisão, num canal, ser dedicado a isso. Eu não quero censurar isso, mas eu quero parar de falar, porra, é isso que está acontecendo. Porque você vive num estado constante de estresse e de alerta, achando que isso vai acontecer a qualquer momento. Mas, então, a gente tem parte da imprensa, desses programas, né? Vamos falar da imprensa marrom, vamos falar do que é da Atena, tem vários desses programas. Aliás, se você está na TV aberta... Todos os canais já tiveram isso, né? Tem um horário que todos os... Quase todos os canais da TV aberta passam esse tipo de programa. E é sempre assim. E o discurso que está por trás disso... Primeiro que eles sempre falam com a polícia, sempre falam com o discurso oficial. É, arrependa a polícia. São os jornais locais, geralmente. A gente, aqui da Ponte, que a Ponte até sempre faz questão de divulgar, a Ponte Jornalismo, que faz um trabalho justamente de cobrir com responsabilidade da segurança pública. E o que se houve há muito tempo, além dessa história de bandido bom e bandido morto? Enquanto os bandidos estão nas ruas, a gente está trancado em nossas casas, a gente não pode sair na rua porque eles dominaram tudo. Isso a gente ouve desde os anos 80. Esses caras ficam... Isso eu acho que devia ser... Eu também sou contra censura e tudo. Mas isso dá muita audiência. A gente está falando até que o discurso da classe média vai para os mais pobres nesse sentido. Mas eu acho que é muito culpa dessa imprensa também que faz esse tipo de sensacionalismo. que mantém esse clima e alimenta esse medo constantemente, sem parar. A gente vê casos no Brasil de violência muitos anos atrás, isso não é de hoje. Quando teve lá o ônibus, como era o número do ônibus lá? Teve o documentário lá da... O ônibus 174 é o canal lá. É o ônibus 174. É isso. O ônibus 174, que é um documentário muito bom. Você vê o que aconteceu naquele dia. O cara entrou, pegou um ônibus, reféns, armado. O país parou. Todos os canais de televisão, rádio, se dedicou exclusivamente a isso. Criou-se um palco, um palanque eletrônico para disseminar aquele ódio, aquela violência, para a sociedade toda. Ah, o que eu acho que poderia ter sido feito? Não incentivar isso. É igual a história das escolas. Os caras querem ser famosos, esses filhos da puta que entram na escola para fazer chacina. Vamos começar a tratar isso sem ser um evento midiático. É uma tragédia, porra. Você continua o jornalista lá, investigando, filmando para fazer a matéria dele. Não tem que ter censura alguma. Mas não tem que ser isso a pauta do Brasil inteiro através dos meios eletrônicos. Porque a gente fica disseminando aquele ódio, aquela violência, foi para todo mundo naquele dia. Como vai todo dia nos datenas da vida e cópias dele. A gente consome a nossa dose diária dessa violência e isso afeta toda a parte psicológica das pessoas. Então, se qualquer um desses caras aí do clube de tiro eventualmente teve um problema de violência, de um assalto, alguma coisa violência, alguém na família morreu, o cara tem, então, um milhão de justificativas para se sentir desse jeito. E ele contamina outras dezenas de pessoas que não tiveram a mesma história triste, mas tem o mesmo medo. Então, isso vai virando um pânico generalizado. É aquela história que a gente ouve desde os anos 80. Ah, mas se fosse sua filha, se fosse sua mãe, você vai quer defender bandido. É sempre essa história. Essa é a cultura do olho por olho, dente por dente. Se fosse você não ia querer se vingar. Por isso que a gente até mostrou aqui outro dia, a gente faz essas lives matinais, o pai da menina assassinada lá do Palmeiras, da Mancha Verde, Mancha Alviverde, que justamente evitou esse tipo de discurso. Falou assim, não, eu não estou aqui para pregar o ódio contra quem matou a minha filha, não sei o quê, porque isso a gente ouve sempre. E isso é aceito muito socialmente. As pessoas falam isso no restaurante, na mesa de família, que tem que matar mesmo, tem que matar todo mundo. Porque ele acha que os familiares dele não vão ser mortos, quem vai ser morto são os pobres, entendeu? O brasileiro é muito violento. E ele acha que... Ele não acredita no Estado, ele acha que o Estado não serve para nada. E tem seus motivos também, né? Então, eu não quero ser condescendente, mas, no fundo, a gente tem que começar a dar uma resposta para esse negócio, para a segurança pública mesmo, sabe? Em geral, o campo de quem é democrata, entendeu? Da esquerda, e mesmo quem não quer, a sociedade toda militarizada. Porque isso também não vai resolver o problema. A quantidade de remédios, da já preta, que as pessoas tomam no país como o Brasil, você acha que dá para todo mundo ter uma arma em casa, galera? Porra, não tem como. Não tem como, porque um belo dia, o dia que você está errado, você tem uma arma em casa, brother. Vai fazer uma merda? Ninguém é Jesus Cristo, entendeu? Ninguém é Jesus perfeito e tal. Eu prego que todo mundo viva em paz e ninguém tem arma. Justamente para o dia que você está nervosão, mataria alguém, você não matar, brother. Você não vai ter nem como matar. Vai dar tempo de se esfriar a cabeça.